Essas malandras, assanhadinhas, que só quebra o... Eu vou confessar pra vocês que assim, eu demorei um pouco pra voltar a fazer a série e o jogo, porque depois da série do Minecraft ADR que eu construí, vocês lembram o quanto de coisa eu construí, o quanto de coisa eu fiz lá, e aí eles destruíram tudo, eles abandonaram tudo, foi um monte de coisa jogada no lixo que eu fiz, aí o que eu pensei? Não sei se a galera vai querer jogar mesmo, não sei se vai, vamos ver como vai ser, vamos deixar eles saírem um pouco na frente, e aí foi o que eu fiz, eu deixei alguns deles jogarem aí pra ver se eles realmente vão ficar, pelo que eu tô vendo vão sim, o Pedro falou pra mim que vai fazer um monte de episódios, tem um monte de coisa, o Keybox também já voltou a fazer também, aqui ó, aliás falando isso ó, essa daqui é a parte da construção da casa dele, e aqui onde eu tô é a vila dos youtubers, e aí cara, beleza? E aí pandinha, tudo bom? Tudo jóia? Tá sentadinha aí, como é que estão as coisas? A gente podia dar o nome pra esse panda aqui da vila, né? Ai ai, então aqui é a área da vila dos youtubers, aqui o Keybox começou a fazer, mas ele desistiu, foi lá pra cima e tal, eu quero construir em algum lugar aqui, eu não sei gente, eu não sei, o Keybox fez ali, eu pensei em fazer ali naquele canto ali ó galera, naquela área ali, porque aí eu já posso até fazer a minha fábrica, e botar aquela montanha abaixo, vou pegar tudo aquilo, tudo que tem ali, minerar tudo, tudo que tem lá, o que vocês acham dessa ideia? Então ó, deixa um like e se inscreve no canal pra poder ficar ligado, né, nas atualizações, nos novos vídeos, e agora eu me dei conta que eu tô sem comida, deixa eu ir lá pegar, deixa eu ir lá pegar. No episódio passado, quem se lembra bem, eu tava lá na outra vila, lá no comecinho, naquela outra parte lá, e aí eu já vim pra cá porque o Keybox me chamou pra vir pra este lugar. Não temos comida nenhuma pra colher ali agora, por enquanto, meu Deus do céu. Aqui ó, é praticamente o limite da vila, aqui o Keybox criou o limitezinho pra facilitar pra todo mundo construir casas nessa parte de dentro aqui. Eu tô pensando em, de repente, dar uma arrumada aqui no chão, que vai pra um lugar, que vai pra outro, de repente fazer estruturas, já... Porque toda vila, né, é legal ter já um espaçozinho já feito. Então, na verdade, eu acho que eu vou fazer isso agora. Vou arrumar a vila dos youtubers, quer ver? Então eu vou fazer agora com vocês aqui, até tô com um monte de pá. Na verdade, essas pás aqui, eu fiz ela pra poder ajudar o Keybox a pegar areia. Porque se você for ver lá no vídeo dele, lá ele tá pegando areia, porque ele tá construindo as coisas lá da casa dele e tudo mais. Então agora vamos deixar aqui reto, fazer tudo isso aqui reto e já já eu volto então. Vou acelerar aqui, galera. Meu Deus do céu, que difícil tá sendo fazer essa estrada aqui, porque tem um monte de matinho na frente aqui. Então eu vou tirar todos eles aqui, ó. Vou arrumar tudo, porque eu vou fazer essa estrada... Às vezes até buga. Eu vou fazer essa estrada e atravessar a vila inteira. Vou até lá na frente e tal. Mas é aqui, ó, meio que a estrada principal da vila. Então vai dar trabalho, porque tem que tirar todas essas plantinhas aqui assim, ó. Deixa eu ver. Vou passar com a água aqui pra poder tirar todas elas. E aí depois eu vou... Ih, meu Deus, perdi água. Buguei a água. A água bugou. Ah, meu Deus. Tá bugando a água. Aê, agora sim. Então vamos lá, vamos continuar a estradinha aqui. Vamos acelerar. Nossa, já tá quase anoitecendo, galera. Meu Deus do céu, nem vi o dia passar. De tanto que eu tô fazendo essas estradinhas aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui por cima pra ver como que já tá, ó. Tá atravessando já uma boa parte. Eu vou querer colocar até ali perto daquelas árvores ali pra deixar bem legal. Mas vou aproveitar que tá anoitecendo e vou lá pra dentro e vou dormir na casa do Oreo mesmo. Meu Deus do céu, não vou ficar por aqui, não. Ali aquele bloco flutuando ali que vocês viram. É do... Um bicho que apareceu e jogou um bloco em cima da gente que eu não sei. Olha só uma coisa legal que... Ai, meu Deus. Olha só uma coisa legal que eu achei aqui na casa do Oreo, gente. O que que é isso? Esses minions? Sei lá o que que é isso. Aqui, ó. Deixa eu ver. Will... Will... Minecraft... Sei lá. Goblins. Clavlins. Que... Enfim, não sei. Vamos tentar... O Oreo não tem cama, minha gente? Como alguém não tem cama no servidor ainda? Ah, tá aqui. Boa. Então vamos dormir na caminha do Oreo. Uhul! Aê! Pronto. Dormindo aqui um pouquinho. Esperando amanhecer logo porque não dá pra ficar de noite porque tem muito, mas, mas, muito bicho por aqui, galera. Muito bicho. Agora eu vou deixar dar uma olhadinha ali. Ver se a comida já tá pronta. Acho que daqui dá pra ver. Não, não dá pra ver. A comida tá ali, ó. Então vamos lá. Nossa, eu não consigo mais nem correr, galera. De tanta fome que eu tô. Ai, ai, ai. Tá parecendo eu na vida real. Ai, nada nasce. Nada nasce. E eu tenho... Olha, eu tenho isso aqui. Boa. Eu vou lá fazer um pão, galera. Eu vou lá fazer um pão porque eu tô com fome. Então, vou lá correndo. Não. Não dá pra correr, galera. Eu tô com muita fome. Não dá nem pra correr direito. Ai, ai, ai. Ah, meu Deus do céu. Eu não consegui pegar quase nada, galera. Eu tenho que torcer pra crescer logo isso aqui. Torcer que é pra crescer logo porque, meu Deus do céu, eu já tô sem comida. Sem nada. Deixa eu colocar aqui uma craft table logo na entrada. Todo mundo precisa de craft table. Eu vou pôr o PSP. Pode ser aqui. Todo mundo precisa de uma crafting table. Eu vou pôr aqui assim, ó. Pra todo mundo poder usar sempre que precisar. Então, eu vou fazer dois pãezinhos. Eu ia fazer três. Não dá. Dois pãezinhos aqui. Pronto. Matando a minha fome. E bora continuar o caminhozinho aqui agora. Vamos até lá na frente. Bom, cheguei até essa parte aqui agora, ó. Tá meio que no finzinho, né? Então, vamos meio que definir que aqui é a área. Não, é duro que eu quero fazer a minha casa ali. Eu coloco aqui que vai ser o fim. Não dá. Não dá. Vou ter que continuar. Vou ter que tirar todas essas árvores aqui depois. Pra poder fazer... E aí, abelha. Beleza? Vem, bicarão! Pra poder fazer o caminho melhor. Ai, 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 ai. Bom, então eu vi aqui também uma outra coisa que eu tenho que pedir pro War. Eu, pelo amor de Deus, coloco no servidor pra gente poder colocar. Só bater aqui assim embaixo e aí quebra a árvore inteira. Ao invés da gente ter que ficar craftando tudo, sabe? Ao invés da gente ter que ficar subindo, estragando o visual. É muito melhor se a gente consegue quebrar só a árvore inteira. Tomara que tenha esse mod pra essa versão aqui do jogo. Tomara que tenha. Então vamos lá, vamos quebrar umas árvores aqui, abrir os espaços, arrumar tudo pra poder ir lá pra cima. Depois desse caminho aqui eu vou deixar ele mais bonitinho, mais justo, mais acertadinho e tal. Por enquanto tá essa bagunça aqui assim mesmo, só pra ter uma noção de posicionamento da nossa vila. Então vamos lá. Tá vendo, galera? Tá vendo? É importante ter aquele mod lá porque tira essa dor de cabeça de ter que ficar subindo pra derrubar uma árvore inteira. Ai, meu Deus do céu. Olha, um sacrifício que é isso aqui, galera. Ainda aí depois tem o DC e tudo de novo. Olha o tempo que a gente perde. Se tem aquele mod, por que não colocar, né? Vamos pedir pro Oreo, vamos pedir. Quero ver todo mundo lá no comentário do vídeo do Oreo, da série, falando Oreo, vou colocar lá com o mod que quebra tudo mais fácil. Agora vamos acelerar aqui e continuar fazendo o caminho. Nossa! Olha essa parte aqui, galera. Olha isso aqui que difícil foi pra arrumar. Vou ter que depois corrigir tudo isso daqui por causa dessas madeiras que demoram pra tirar. E aí eu vou ter que corrigir todo esse espaço aqui depois. Vamos fazer uma ponte aqui assim, bem legal, bem bonito. Fazer ficar bem, bem da hora a vista pra minha casa ali. A minha casa vai ser ali, ó. Naquele canto ali, ó. Bem naquele canto vai ser a entrada dela. Aqui assim, ó. Uhul! Vai ficar legal. Vocês vão curtir. Então vamos continuar aqui fazendo o caminho limite da vila. Nossa! Olha só, galera. Que doido. Esse caminho limite tá... Nossa! Sem pensar, ele tá bem na pontinha aqui, ó. Três. Três pra cá. Três pra lá caia no outro buraco. Nossa! Tá muito legal mesmo. Vai ficar bem da hora. É um sinal. É um sinal do servidor que é pra ser assim mesmo o caminho principal da vila. Meu Deus do céu! Já passou mais um dia. Nossa! O dia tá passando rápido aqui, hein? Bora pra lá. Bora pra lá. Vamos correr. Aqui vamos arrumar. Pronto. Tá arrumadinho. Aqui também já dá pra arrumar. Eu não vou arrumar esse aqui não, porque eu nunca vou conseguir arrumar esse bloco. Vou deixar ele chegar até aqui, o verdinho. Então vamos pra casa do hora. Vamos dormir na casa do hora. Olha o rato! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá noite! Só vamos... Ah! Onde que é a entrada? Ah, é lá pra cima. Tô vindo por baixo aqui. Aê! Pronto! Eu tenho que fazer a minha cama também. Aproveitar e já fazer a entradinha lá da minha casa. Que aí eu não tenho mais esse problema nenhum. Não tenho mais nenhum problema com isso. Vamos lá pra dentro. Vamos lá pra dentro e vamos dormir. Eu não consigo dormir, galera. Olha aqui. Não! Ele tá tentando me puxar! O monstro do pesadelo tá tentando me puxar, minha gente. Olha isso. Não me deixam dormir. Eu estou me deixando dormir. Aí, pronto. Consegui dormir, finalmente. Que medo desse monstro, galera. Ele tá aqui ainda. Tá preso na parede ali. Que que é isso? A cama do Oreo aí tá meio assombrada aí. Vamos lá continuar o caminho. Bom, então vamos aqui fora agora, galera. Vamos aqui. Será que tem comida lá? Eu preciso de pão, gente. Eu preciso muito de comida. Olha a fome que eu tô trabalhando aqui com fome. Não vem ninguém. Me dá uma comida aqui. Me dá uma carninha. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Mas tudo bem. Daqui a pouco a comida vai transbordar aqui. Vamos continuar, então, o caminho aqui. Eu vou até mais lá na frente, galera. E já vou preparar... E o que que é isso aqui? Eita. Eu vou até lá na frente e já vou preparar pra fazer a curva pra minha casa. Pra frente da minha casa lá. Beleza? Então, vamos lá. E esse negócio aqui não muda mesmo, hein? Porque a frente da minha casa é por aqui, ó, galera. Vai ser por aqui assim, ó. Vai ter uma entrada aqui. Talvez uma ponte, alguma vista aqui pra baixo. Mas vai ter uma entrada aqui assim, ó. Que é onde eu vou colocar e instalar a fábrica. Deixa eu até pensar aqui. Acho que eu vou colocar pra... Ah, cara, ó. Aqui, aqui. Vou fazer a caminhada de dois passos aqui. Dois aqui, dois aqui. Vamos tirar isso aqui? Vamos, vamos. Tirar aqui. Vamos quebrar essa árvore agora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, sacrifício. Nossa, olha a altura dela. Saudade daquele molde. Vamos quebrar agora, vai. Tá gravando ainda? Tô. Ah! Calma. Tô sendo atacado. Ah! Que que bicho é esse? Meu Deus do céu. Que que é isso? Ô louco, bicho. Olha isso. Ele tá me arrastando aqui. Que bom que você entrou aqui. Agora ele quase me viu morrer. Meu Deus do céu. Que que é isso? Nossa, olha, olha que bicho mais esquisito esse. Tá, beleza. Eu peguei então o... Como é que chama? O morph dele. Ai, ai. Cada bicho esquisito que tem aqui, tá? E eu tô perdido aqui tentando quebrar madeira com pá. Aí não dá mesmo. Aí não dá. Vou fazer os dois caminhos aqui. Pronto. Isso aqui vai sair já já, né? Vai sair. Tem aqui. Eu tô pensando em descer pra cá, ó. Aqui assim, ó. Fazer degrausinhos. Degrausinhos aqui. Vai ter degrau. Vou deixar aqui também, ó. Tudo arrumado. Pro verde poder vir até aqui. Meu Deus do céu. Olha a minha vida. Se eu levar mais um peteleco, eu morro, minha gente. Eu morro. E aí eu acho que se eu morrer aqui, eu vou parar lá na frente. Lá na minha outra casa. Aqui. Pronto. Feito o caminho. Até a porta da minha casa aqui vai ser a... Vou tirar aqui. Meu Deus. Acabou a pá. Acabou até a pá. Acabou vindo aqui, ó. Bem na porta da minha casa, minha gente. Acabou a pazinha aqui. Bem na porta de casa. Então vamos pegar agora essas madeirinhas que eu usei. Até faltou espaço aqui agora. Vamos lá. Fazer uma craft table também. Ah, cadê? Ah, tinha uma pá aqui ainda. Meu Deus do céu. Eu tô todo perdido aqui, galera. Meu Deus do céu. Pronto. Agora aqui. Vamos tirar essas coisas daqui. Minha craft table que eu vou pôr aqui. Nesse cantinho. Vai ser aqui, ó. Que vai estar... Ó, deixa eu ver, ó. Vai ter a entrada. Vai ter a porta. Que vai ser aqui. Vou colocar a craft table aqui. Pronto. Agora vamos colocar um baú pra guardar toda essa tralha que eu peguei. Esse monte de tralha. Depois eu guardo, depois eu guardo. Pronto. Cadê o baú? Aqui. Vou colocar o baúzinho aqui também. E aqui está feita a entradinha da minha casa, galera. Vamos guardar toda essa bagunça. Pronto. O meu primeiro baú, vocês já viram aqui. Então, tá aqui feito o primeiro baúzinho da casinha do mãozinho. Vamos guardar até a arma aqui que eu não quero andar armado. Não tá carregada. Pra que eu vou andar? Não tem cartucho. Serve pra nada. Só serve pra acumular na mochila. Ai, ai. Bom, ó. Tá legal. Daqui tem o visão ali da área central. Depois vai ter uma parte mais pra cima assim que também vai ter visão. Ninguém vem, hein? Vocês não vêm pra cima de mim, não. Deixa eu ver se eu tenho pedra aqui. Pra fazer um... Não, não tem. Ai, ai. Essas coisas aqui, gente, mas eu matei uns bichos, foi dropando umas coisas meio esquisitas. Nada a ver. Sei lá. Tá. Eu vou ter que ir atrás... Eu vou começar a abrir aqui assim, pra eu pelo menos fazer um... Uma fornalhazinha. Pegar nove pedras, fazer uma fornalha e começar já a esquentar as coisas. Que aí eu já bato aquele bicho, já como carne e já fico mais saudável. Porque não é possível, gente. Tô quase morrendo aqui. Fico mais saudável ou não? Eu já quero recuperar a minha saúde. Fico saudável também, né? Porque comer faz bem pra saúde. Deixa a gente... Deixa a gente bem. Deixa eu colocar esse carmão aqui. Vamos pegar aquele boi. E aí, boi. Beleza? Você não vai vir me dar umas cabeçadas não, né, boi? É uma vaca. E aí, vaca? Pronto, aqui. Peguei até o Morph dela. Agora vamos pôr pra cozinhar o bifezinho. Aqui. Feito. Daqui a pouco teremos bife. Agora vamos montar aqui a estrutura da minha casa. A primeira entradinha aqui. Vai ser só a base, tá, galera? Só vou fazer um quadradinho aqui agora. Só pra fazer a entrada. Pra falar que tem alguma coisa aqui. E no futuro vai ser uma casa gigante. Fazer aqui assim, ó. Pra eu ter proteção à noite também. Porque tá difícil, gente. Tá difícil. Todo dia à noite eu tô sofrendo aqui. Pronto. Ah, deixa eu pegar uma aqui. Fazer já umas tochas também. E já preparar aqui a basezinha da minha casa. Cadê? Aqui. Deixa sempre no quadro. Feito. E esse bicho chato que tá falando aqui, meu Deus do céu. Que bicho chato. Pronto. Eu tenho certeza que eu também não tava gostando dele. Desse barulho chato. Desse bicho chato. Meu Deus, que chato. Chato. Ai, ai. Então vamos lá. Então, aqui, pegar um pouco mais de madeira. Madeira eu tenho bastante agora. Ainda vou ter muito mais. Que eu vou cortar todas essas coisas que tem aqui. Pra fazer a minha fabricazinha. Minha fabriqueta. Pronto. Minha fábrica não, né? Minha mineradura. Fábrica de minérios. Pronto. Tem aqui. Agora eu vou fazer a minha porta. Uma porta. Aqui. Pronto. Isso. Deixa eu fazer só aqui, ó. Pra ter uma proteção 100% certa. Agora aqui. Vamos colocar aí duas portinhas. Tá feito, galera. Olha só. Que incrível a minha caixinha torta. Olha que maravilha. Toda torta. Toda bagunçada. É só o começo da obra do tio mão aqui agora. Vamos pegar comida agora lá? Vamos comigo? Vamos correndo? Deixa eu deixar essa porta aqui agora. Deixa aqui. Depois vamos pegar comida. E vamos preparar as coisas. Falando nisso, tem um bife aqui que acabou de sair. Maravilha. Não ajudou em muito não, né? Mas já deu aquela saciada na fome. Agora vamos correndo até lá. Eu tenho que fazer um caminho por aqui também, ó. Vocês vão ter que toda vez virem aqui, ó. Toda vez. Ah, agora já tem um caminho também. E eu não tenho pá aqui. Ah, tenho sim. Pronto. Aqui é a pá. Aí, beleza. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pra deixar tudo letinho. Tudo bonitinho. E depois eu vou fazer mais um pouco lá pra frente ainda. Pra fechar a vila 100%. Olha, meu Deus. Tem uma casa ali. Uma casa de alguém. Pronto. Vai virar a casa da vila. Casa de alguém da vila. Aí, aí, aí. Então, vamos agora lá pra comida que eu preciso comer. Vamos lá ver se tem pão pra fazer. Pronto. Cheguei aqui. Meu Deus do céu. Tem alguma coisa aqui. Já pronta, pelo menos. Né? Porque não é possível. Não é possível não ter nada pra comer. Não é possível não ter nada pra comer. Mas foi isso que caiu? Não caiu semente nenhuma? Cadê a semente daqui? Ah, meu Deus do céu. Eu vou ter que correr pra casa que já tá noitecendo. Nossa, agora que eu vi que tem um buraco aqui. Já tá noitecendo. Ah, agora sim. E já já vai ter bichos aqui. Vai ter aqueles bandidos. Eu vou tá ferrado. Aqui. Pronto. Consegui. Olha que maravilha, gente. Essa plantação é incrível. Eu vou fazer um pão. Um pão nessa plantação. Meu Deus do céu. Agora vamos correr pra casa. Corre pra casa pra poder finalizar aqui o episódio. Enquanto eu vou correndo, galera, eu queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí. Todo mundo que tá pedindo pra eu começar a fazer logo os vídeos aqui. E evoluir e tudo mais. Prometo pra vocês que eu vou fazer a vila mais bonita dos youtubers aí. Vocês vão me dar sugestões de coisas que eu posso fazer. Coisas que eu posso ajudar eles a fazerem também. Meu Deus do céu. Deixa eu ir até aqui. Esse aqui já começa a aparecer bichos. Começa a aparecer muito bicho aqui. Aí, aí. Pronto. Aqui vamos pra minha casa. Aê. Tudo certo. Pronto. Ih, eu não coloquei aquela craft table aqui. O wooden. Press plate, na verdade. Aqui. Pronto. Aê. Feito. Feito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui. Eu montei a minha casinha improvisada. Já decidi onde vai ser. Onde eu vou colocar a minha fábrica de minério. E também decidi que eu vou colocar e vou arrumar toda essa parte da vila. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de retorno aqui da série O Jogo aqui na Craft Studios. Ainda hoje tem um vídeo especial pra vocês. Tem um filme. Então, fiquem ligados aqui na Craft Studios. Acompanhe as novidades. Não esquece de comentar aqui o que você quer ver aqui na série O Jogo. E também compartilhar com todo mundo. Beleza? Então é isso. Valeu. Até mais. E tchau. Tô com fome. Vou fazer pão. Tchau. 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 Tchau.